Fala aí galera, beleza? Aqui fala, é o Foxy com mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estou trazendo aqui o server da MCP 0.2.1. E aí Foxy? Uh, tô aqui. Ai o Boni tá aqui do meu lado. E aí galera, eu quero avisar sobre os bugs que as pessoas estão, metade das pessoas estão com a sua skin agora no... Ah, é só o seu então, porque aqui tá tudo normal. Aqui não, então deve ter entrado no lugar. Os caras estão pegando fogo. É VIP né? Ah é? É o carro seu. Não é VIP não, é só entrar no lugar. E tá com o bug demais. Vocês podem ver mesmo que é 0.12 né? Então... Então não é Foxy? Sei, qual que você vai clicar? Eu morri! Oxi! Tá com o bug que você morre. Por que esse carro não lava? Eu quero pegar fogo. Ih galera, não deu. Eu quero pegar fogo também. Não dá fogo em mim. Vai! Parece que tá gemendo ali. Ah, esse povo é chato. Tchau Daniel. Todo mundo já sabe meu nome. Aqui tá tudo ruim. Tchau. Galera, tá com esse bug pra caramba aí mesmo. Ah, você tá bugando muito? Então... Tá, calma, qual é o... Como né? Não tem como entrar né? Então... Tem um aí que dá pra entrar, ela viu o aberto. Qual? Tem um aberto, porque eu entrei. Ah, agora ele já fechou. Não falei, eu não tô cego. Start. Eu morri quando eu cliquei. E tá com esse bug galera. Então... Sei que nem eu queria gravar. Tudo que tem também né? A casunete é a gente. O que é isso? Liga não gente. Eu e o Fox sabe ele. Não, eu sei ele é você. Tô brincando com essa beleza. Então galera... Desculpa, esse vídeo foi assim mesmo. Meio que... Meio que... Meio que... Curto só pra... Avisar que já tem o server. E como é que é o server. Não dá pra jogar uma partida. Porque se quer eu sair. E eu tô numa partida. Vocês viram que eu buguei. Buguei pra caramba. Então galera... O IP do server vai tá aí na descrição. É... Dá um like. Deixa um like aí. Compartilha o vídeo. E comenta. Então foi isso. Falou. E comenta. E comenta. E comenta. E comenta. E comenta. E comenta. Obrigado.